Fala galera, Marcos Jaggernaut, também conhecido como Marcão dos Venenos, de novo, Curitiba, aqui na Overall Gym, e hoje, ó, parceiro, esqueça, dupla oxigênio, militar, esqueça. Hoje o treinão vai ser com ele, ó, Vina. Fala aí galera, Vini Ma Pro na área, tô aqui com meu amigão Marcão, e aí nós estamos aqui, pra mostrar o treino diferenciado, puxado por quem, ó, ela, oxigênio, né? Você vai contar o segredo do shape hoje então? Aqui, esse é o segredo, aqui puxa. Aí puxa? Puxa, quer ver. Você viu né Marcão, aí que puxa né mano? Aqui ó, oxigênio que o resultado tá dando. Então nós vamos fazer agora então um treino de costas, e quem vai puxar o treino vai ser o Vini, ele vai puxar aí o treino pra mim aí, comigo, e vamos ver como é que vai ser esse treino aí, promete ser pesado. Então vamos lá, eu aceitei o desafio, vambora, porque ele puxar, vou ter que me virar e fazer. Ele só tem as melhores costas do Brasil, só imagina, é só o cara mano. É o que diz, mas vamos lá, aí é bom, aí tem força, vamos lá, pra cima. Estamos iniciando o treino de costas aqui, hoje a gente vai fazer mais remada, sempre que quando a gente vai fazer mais remada eu inicio fazendo uma puxada só, meio pra alongar a costa, pra aquecer bem, pra depois a gente pode remada. E aí, quando a gente pegar o próximo treino, a gente vai fazer só puxada, mas hoje é só remada. E eu divido meu treino assim, eu faço dois treinos de costas na semana, um só puxada, outro só remada, e eu acabo que assim, aumentando o volume dos dois na semana. E você tem mais facilidade na remada ou na puxada? Oi? Você tem mais facilidade na remada ou na puxada? Mano, eu tenho mais facilidade na remada, na remada, mais facilidade. Eu também tenho mais força na remada. Tanto é que eu fecho a máquina lá em casa, na remada. É, é, é forte, né? Tanto é que eu fecho a máquina. Tchau, tchau. Tchau galera, aqui ele passou a uma cluster section, vão ser 6 vezes 4 repetições, então faz 4, descança 10 segundos, 4, descança 10 segundos, 4, descança 10 segundos, 4, descança 10 segundos, 4, que aí vai dar um total de mais repetições, então são 6 de 4, vão dar 24 repetições, 24 repetições. E a ideia é falhar em todas, Vini? A ideia é de fazer 4, mas pelo meio, assim, lá pela quarta série, foi o quarto bloco, ele já vai estar falhando. A meta é fazer ele falhar na sexta e ele tá morrendo já, entendeu? Mesmo que esteja fácil pra ele, a gente vai dificultar, tipo assim, ó. Vai lá, vou te mostrar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau tchau. Tchau, tchau. supinada, eu sei disso pela dor que eu sinto do outro dia, tipo hoje a gente tá fazendo com pegada supinada, amanhã essa parte de cima da minha costa aqui vai estar encerrada, quando eu faço pegada supinada a lombar fica uma merda. Eu sinto que você que fazer é a supinada né mestre. Quando eu rompi o bíceps eu perdi esse giro da mão, então eu tenho dificuldade em fazer supinada, me dói muito o punho e irradia até para o ombro, porque para mim virar eu tenho que fazer isso aqui ó, tá vendo, eu jogo muito no ombro para conseguir fazer o giro, então me dói o punho e me dói o ombro, então eu fico mais confortável na cronada. Aquele alongamento ali meu amigo, ninguém mais faz, tô vendo que o vinho tá ruim de buraco, geralmente se cuspe e entra. Você vai ficar nesse namoro até que hora? Você tá com ciúme agora? Três plaquinhas de cada lado aí nesse namoro caralho, quando treina comigo é quatro placas, e aí? Calma aí, é progressão, você me ensinou assim. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vai pegando mais manhã, vai pegando. Vamos lá, fazer força. Tá vendo? Tchau. 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 Fundo ali, mandou fazer mais coisas e fez isso, fi. Aqui ó, de sniper. Não precisa fazer mais não, Vini? Cansou? Cansei, falei que pegou. O pump, fi, é verdadeiro, viu. Tá vindo, né, tá começando a puxar. É oxigênio, né, rapaz. Aqui é assim, os caras chegam invadindo mesmo. É isso, é isso. Bodybuilder é overall. Como eu falo, se tu chegar aqui no overall e não conseguir resenhar, bater um papinho, tu não... Não, é overall. No dia que esse aqui chegou, eu perdi meia hora do meu treino. Com ele e com a Linda. Eu falei, meu Deus, farei meu treino quando eu vi que eu perdi do meu treino. Meia hora. Foi ele e o Marins? Mas vocês dois nem são resenheiros, né? Imagina. Me leva igual de prosa. Os caras tão denso, tão fibrando. In off, qual que é o segredo, velho? O segredo é fazer o que tem que ser feito. Seguir o plano. E aí, aqui ó. Marcão não usa strep, né? Marcão, ele é old school, ele acha que não é grão. Mas é isso. Segundo ele, strep, cinta, esse negócio assim, não usa ele não. Ele não sabe como é que usa. Então eu sou um mieszão aí não hãô. Então eu vou te assustar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.